Fazer este texto com efeito ouro pelo celular. Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Mar Moreira. Seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do canal Art Design Mobile. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse texto, como fazer um texto com efeito ouro, um texto com efeito gold, utilizando o celular. Olha só que texto fantástico. Esse texto foi feito no celular, 100% celular. Eu vou te ensinar nesse vídeo agora. Então, se você quer aprender como fazer um texto com efeito gold, com efeito ouro, com textura no celular, assista esse vídeo até o final, porque eu vou te ensinar passo a passo como fazer esse texto aqui com efeito ouro no seu celular, tá bom? Se inscreve no canal, clique no botão inscrever-se, ativa o sininho de notificações e marca a opção todas para você não perder as próximas videoaulas aqui do nosso canal. Quero te lembrar que eu tenho um pacote, um pack de artes, de cartaz editável para Pixel Lab, tá? Então, se você quer adquirir um pacote, você não tem tempo para fazer os seus próprios cartazes, você precisa e faz muito cartaz e não quer gastar muito dinheiro com cartazes toda semana, é só você adquirir o meu pacote de artes editável. Com o pacote de artes editável, você consegue editar as suas artes aí num tempo aí de 10 minutos e você não vai precisar de ideias para criar os seus cartazes, porque já está tudo pronto. Você já vai ter que modificar os textos, trocar as fotos e personalizar e deixar do jeito que você quiser. Para adquirir esse meu pacote de cartaz editável, você vai entrar em contato comigo através do WhatsApp, tá? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, você me chama e nós vamos conversar. Então, sem perca de tempo, bora para a nossa aula de hoje. Bem, meu nome é Jesus Marmoreira, estamos de volta para mais um vídeo aqui para o canal Art, Design e Tecnologia e no vídeo de hoje vou te ensinar como fazer um texto com efeito ouro, gold, utilizando o seu celular. Para isso, vamos utilizar o aplicativo Fotopia ou Fotopea, tá? O Fotopia, como você quiser chamar aí. O importante é que é um aplicativo que nele você consegue fazer textos com efeito ouro, né? Que é aquele estilo Stylish do Photoshop. Porque, na verdade, esse aplicativo aqui ele é uma versão modificada do Photoshop. Então, tem alguns recursos que você consegue fazer artes do Photoshop, só que você faz aqui no celular e isso é muito legal, tá? E o link do Fotopia eu vou deixar na descrição do vídeo. Espero que você possa baixar e instalar e utilizar no seu celular para fazer o seu texto ouro, com efeito ouro, tá bom? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita a oportunidade e já se inscreva agora. Ativa o sininho de notificações e marca a opção todas para você não perder nenhum vídeo novo aqui do canal Art, Design e Tecnologia. Para você baixar o Fotopia, eu vou deixar um link aqui na descrição, abaixo desse vídeo e você vai estar, então, baixando abaixo desse vídeo que você está assistindo no momento. Então, vindo bem aqui, ó, na descrição, você vai clicar nesse sinalzinho de mais, se ele estiver aberto, né? Depois, se não mostrar ainda, você clica nesse mais aqui de baixo. E agora é só você arrastar até a última linha da descrição lá embaixo. Então, aqui na última linha, você vai ter link do Fotopia no Google Drive. Basta você clicar em cima dele aqui, ó. E ao clicar em cima dele, vai acontecer isso aqui, ó. Preste só atenção. Aqui você vai ter não visualização, tá? Você vai clicar nessa setinha de cima ou nesse botão azul. É a mesma coisa, tá? Então, vem aqui no botão azul, ó. Ele vai perguntar se eu quero baixar e vai perguntar com qual conta, né? Se você tiver mais de uma conta no seu celular, você escolhe uma. Eu vou pegar essa primeira aqui, vou dar um OK. Pronto, ele vai fazer o download do Fotopia. e depois que ele faz o download, ele vai aparecer essa janela perguntando se você quer instalar com o instalador de pacotes do seu celular, tá? Abrir com o instalador de pacotes. Você coloca aqui desta vez, ó. Ele vai abrir, né? E depois ele vai perguntar aqui, Fotopia, quer instalar este app? Você vai clicar em instalar. Como o meu já está instalado, eu vou cancelar. Mas você clica em instalar, tá? O meu já está instalado, eu não vou instalar por cima, né? Então, você clica em instalar, ele vai ser instalado. Depois que você instalou ele, agora você vai lá para a sua tela de trabalho lá do seu celular e você pode, então, estar abrindo o aplicativo que ele já vai aparecer na sua tela lá, tá? Então, ele vai estar aqui na tela, você clica sobre ele. Aí aqui, ó, você vai vir aqui em PSD modelos. Pronto. Arrasta essa aqui, ó, a tela para o lado aqui, ó. Só arrastar um pouquinho para o lado, tá? Aí vai ficar assim. Vindo aqui nesta opção, você vai dizer aqui em Search, né? Search é pesquisa em inglês, tá? E aí você vai digitar aqui a palavra Texting. Só isso. Só precisa digitar Texting. Ó, o texto que eu vou usar é esse primeiro. Já apareceu bem aqui. Então, eu vou clicar em cima dele, ó. Ok? Aí ele ainda não abriu, então eu tenho que clicar de novo aqui, ó. Pronto. Agora já abriu e está aqui com uma palavra Gold, né? Então, aqui basta dar dois toques rápido e você já pode digitar o que você quiser digitar, tá bom? Então, eu vou colocar a palavra Jovens. Pronto. A palavra Jovens já foi digitada. Pega na ferramenta Seleção, eu clico em cima de e vou posicionar centralizado. Lembrando que eu estou usando um celular Motorola Moto G60, tá bom? É esse. Deixa eu ver. Eu acho que se eu pegar aqui, vai desconectar o meu cabo USB, porque está no cabo. Eu estou usando esse celular aqui, ó. Motorola Moto G60, tá? Ó, o textinho aí. Por que eu estou mostrando o meu celular? Porque muitas vezes eu gravo vídeo aqui no celular e o pessoal fala, ah, você está usando um computador. Na verdade, eu estou usando um celular e uso um aplicativo que ele espelha o meu celular na tela do computador, tá? Então, eu consigo projetar a tela do meu celular no computador e controlar o meu celular pelo computador. E daí eu posso usar um mouse e também posso usar um teclado para facilitar a gravação dos vídeos para vocês, tá bom? Ok. Então, continua a digitar a palavra Jovens. Você pode deixar essa fonte, caso você queira essa fonte, ou você pode trocar a fonte, tá? No meu caso, eu vou aqui trocar, então, a fonte. Então, basta dar dois toques para selecioná-la. Ela está com essa fonte aqui. Eu vou clicar aqui nela. Vai aparecer a opção de procurar. Então, clicando em procurar, eu vou digitar a palavra Montes. Eu vou colocar a fonte Monteserrat. Se você não tiver a fonte Monteserrat, você coloca outra que você tem, tá? Aqui é o Monteserrat. Lembrando a você que essas fontes, elas aparecem porque eu tenho elas no meu celular. E se você não sabe como instalar a fonte no celular, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo como instalar a fonte no celular. Aí você poderá estar instalando a fonte no seu celular tranquilamente, tá? E essa fonte, ela está lá dentro da aula. Eu forneço essa fonte para você. Onde está escrito aqui regular é o peso da fonte. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou procurar a opção Black, tá? Pronto. Vai deixar bem cheia assim. E agora, clique aqui na opção de seleção para você poder visualizar o texto, tá? Bom, esse texto ficou assim meio, né? Ficou meio estranho, né? Desse jeito aqui. O que eu vou fazer? Vou vir aqui na opção de Layers, que é a camada, né? E aqui, ó. Eu vou ter o efeito do texto aqui. Então, eu vou dar dois cliques aqui em efeito, ó. Nessa hora, onde está escrito EFF. Aqui onde está escrito Beesial e Relevo. Vou clicar aqui em cima, tá? No Beesial e Relevo, eu vou estar diminuindo o tamanho. Bom, é só uma coisa assim que eu acho meio chato nesses aplicativos, nesse aplicativo, é assim, que a gente quer ver as partes da tela, a gente não consegue ver tudo, né? Ó, não tem, ele não é bem otimizado, né? Então, o que a gente vai fazer? Você vai ter que virar o seu celular na horizontal para você visualizar isso aí. Então, eu vou virar o meu aqui, tá? Ó, aí sim, virando, a gente consegue enxergar tudo. Então, o Bevel, né? É essa parte aqui, ó, tá? Aqui ele está com 30. Eu vou colocar ele aqui, ó, com 15, tá? Então, eu apago. Pode colocar 15 ou 10. Você pode, o que você gostar, a preferência é sua. Vou colocar o meu com 15, tá? Aí agora eu confirmo aqui, ó. Aí você vai ver a prévia dele aqui, ó lá, tá? Pronto, você confirmou. Agora você já pode aplicar. Como é que eu aplico? Você vai arrastar aqui, ó. Vai vir aqui em aceitar, tá? Pronto, ó. Já mudou a aparência do texto. É top demais esse aplicativo. Gente, com toda a limitação que você tem aí, procure usar os melhores aplicativos. Então, tudo que eu ensinar aqui na videoaula é bom para você. Olha só, um aplicativo para você fazer um texto desse e você está aí com... Botando dificuldade porque não consegue usar. Se esforça. Esforça-te, tá bom? Esforça-te. Então, eu vou colocar aqui, ó. Ó. Meu texto, tá? E eu vou aqui nessa opção de caractere aqui. Aqui nós vamos ter o rastreamento, tá? Rastreamento é o espaço do texto. Ó. Então, aqui você já encontra aquela dificuldade, né? Porque o teclado some com tudo. Então, eu já vou ter que voltar de novo o celular e colocar em pé, tá? São coisas que a gente vence. Celular é limitado. Não tem... Não é um computador, né? Se fosse no computador, era bem fácil. Sim, esse aplicativo aqui no computador lá, você não precisa fazer nada disso. Tá? Então, eu vou voltar aqui, ó. No caractere. E aqui no rastreamento. Eu vou colocar menos 40, tá? Você apaga aqui, ó. E digita menos 40. Menos 40 vai ser o espaçamento. Pode só colocar até menos. Se eu colocar o menos 60 aqui, pra a gente ficar bem juntinha, bem coladinha, né? Ó. Você colocou. Aí, essa camada vai ficar aqui na frente. Tapando a frente, né? Clica aqui, ó. Em cima que ela some. Tá vendo? Agora, o texto, as letras ficaram bem juntinhas, coladas uma na outra lá. Bacana. Certo? Então, pronto. Agora, feito isso. Basta, se você quiser juntar elas mais ainda, eu acho que eu vou juntar. Deixar bem colada mesmo, hein? Ficar aqui aquele... Eu já vi umas artes assim, fica bacana. Eu entrei em FX, deixa eu entrar aqui, né? Colocar ali menos 70 pra colar elas mais. Vamos ver como é que vai ficar. Menos 70, né? Pronto, ó. E aplicou. Agora sim, pra ficar bem junto aqui, né? Top. Clica aqui na camada pra ocultar o painel, ó. Duas vezes. Você clica duas vezes e ele oculta o painel. Agora, eu posso pegar esse texto e duplicar. Pra duplicar ele, eu venho aqui em camada, tá? E na opção de camada, eu vou ter a opção aqui de duplicar camada. Quando eu arrastar esse texto pra cima, eu vou ter uma cópia. Aí, aqui eu dou dois toques rápidos. E agora, só é apagar e digitar. O que eu quiser. No caso, eu vou digitar a palavra culto. D. Aí, você digita o que você quiser aí, tá? Aí, eu vou dar dois toques rápidos em cima. Ó, não selecionou. Tá? Vamos selecionar aqui tudo. Vou colocar no meio pra ver. Aí, agora sim. Tá? Agora, vamos aqui embaixo, no tamanho. Então, ali tá 300. Basta você apagar e colocar outro valor. Vou colocar 200 aqui, tá? 200. Pronto. Já foi 200. E agora, pra confirmar, ó. Você tem que arrastar esse painelzinho aqui para o lado. Até você encontrar a opção confirmar, que é essa aqui, ó. Esse vezinho. Clique em cima dele e ele já confirmou o tamanho. Ok. Agora, você arrasta seu texto com a ferramenta seleção ali. E coloca na posição que você quer. Olha só que da hora. Então, eu tenho aqui o meu texto aqui, ó. Tá? Bom, aí você pode entrar lá nas configurações de Bevil e está mudando aqui a... Diminuindo, né? Diminuindo a borda dele pra não ficar muito grande, né? Porque eu acho que fica muito grande essas bordas aqui pra proporção do texto. Então, eu vou dar dois toques, né? E... Não sei se estão... Eu já tentei afastar aqui de... Ah, mas dá pra afastar, pessoal. Você pegando aqui onde tá escrito estilo, você pega, arrasta, ó. Tem como se afastar. Então, você não precisa estar mexendo no celular, virando ele, não. Tá? Só arrastar aqui, ó. Tá? A gente vai mexendo e vai descobrindo o aplicativo, né? Bom. Então, aqui na opção de Bevil dele aqui, ó. Vou selecionar. Vou arrastar, né? E aqui onde tá 15, como o texto é menor, nós vamos colocar aqui um metade. Né? Coloca aqui um 8. Não, 8. Eu acho que vou colocar 10 pra ver. Tá? Aqui ele já vai me dar a prévia, tá? E eu clico em aceitar. Clica nas Layout. Ficou 10, ficou top. Tá? Agora vamos selecionar esse texto aqui. Esse pode estar duplicando e jogar aqui embaixo, ó. Pra você escrever outro nome, né? Então, vamos colocar aqui e duplicar a camada de novo aqui, ó. Duplicar a camada. Aí vai ter o texto com a ferramenta seleção habilitada. Eu arrasto ele para baixo. Então, eu vou ter os três textos, né? E agora, eu vou dar dois toques. E é claro que esse aqui vai ter que ser bem menor. Então, ali tá com 200. Eu vou colocar 100. Tá? Pra esse texto de baixo. Que aqui, por exemplo, aqui é o culto de jovem, né? Ali faltou o D, né? Mas eu vou colocar daqui a pouquinho. Aguenta um pouquinho, tá? Daqui a pouco eu coloco o dele. E aqui, vamos escrever o tema, por exemplo. Então, eu vou colocar jovem, vós, sois, forte. Mas se eu colocar esse jovem, vós, sois, forte nesse texto aqui, não vai dar. Porque vai ficar muito pequeno, né? Então, eu vou colocar apenas jovens forte. E pronto. Tá aqui, né? Nosso texto, o culto de jovens e o tema jovens fortes, né? Aí você coloca a referência bíblica com a fonte normal, texto branco, mas na hora de fazer o cartaz. Então, aqui nós vamos criar apenas o texto. Pronto. Criou o nosso texto. Primeira coisa que você faz, você vai vir aqui em arquivo, a dica que eu te dou, é salvar como PSD, tá? Porque salvar como PSD, você vai garantir que você vai ter, ó, download completo, ele foi salvo na pasta de download. Porque aí você vai ter esse texto sempre, para você fazer outros temas futuramente. É só editar aqui e mudar e colocar outros nomes, tá bom? Pronto. Depois que você salvou o seu PSD, ele vai estar na pasta de download, aí você vem aqui, eu vou te mostrar para ele onde é que ele fica lá depois. Você vem aqui nas layers e você vai ocultar o plano de fundo, que é o background, que é para deixar isso com fundo transparente. Agora você vem aqui em arquivo, você vai aqui em exportar como, você escolhe o formato PNG, que ele vai salvar isso com fundo transparente para você. Basta clicar em salvar aqui embaixo, não precisa fazer mais nada além disso, e escolher o formato PNG. Pronto, ele já salvou isso aqui lá na sua galeria. Olha só que fantástico, pessoal. Não, se esse vídeo aqui não mereceu o seu like, eu não sei o que merece mais não, tá? Então, já corre lá, dá o like aí, tá bom? Abrindo a pasta do PhotoPair, você vai ter os textos que você criou aqui. E olha só que beleza, agora é só levar lá para o Pixel Lab, para o PixArt ou para onde você quiser fazer o seu cartaz. Então, não perca a próxima videoaula, porque na próxima videoaula nós vamos fazer um cartaz com esse texto lá dentro do Pixel Lab. E se você não se inscreveu no canal, já se inscreve agora, ativa o sininho de notificações e marca a opção todas. E se você quer adquirir o meu pacote, eu tenho um pacote, tá? De cartaz editáveis, prontinho, só para você modificar e usar como quiser. É só você entrar em contato comigo através do WhatsApp, que eu tenho um pacotão aí de cartaz. Já tem, já conta aí com mais de 50 artes editáveis para Pixel Lab, tá? Então, abraço, te vejo no próximo video. Até mais. Tchau, tchau.